Quem te ensinou a dançar primeiramente? Eu acho que você chacoaia de um jeito diferente, eu gostei disso. Na verdade eu sempre gostei de dançar. Quando eu vi os cantores, lá daquelas épocas de alguns anos atrás... Quem? Tipo Roberto Leal? Sidney Magal? Também, Genival Lacerda, todo mundo que dança esquisito eu gostava. Por isso que eu dançava assim, por isso que eu faço isso. Não, mas você tem que continuar. Eu aprendi a dançar. Na verdade eu nunca tive aula. A minha aula é em casa, brincando, tentando fazer alguma coisa diferente, um passo. Mas olha, eu não sei, eu posso até estar enganada. Mas vamos analisar aqui, já que é um dedinho de prosa, a cantora Joelma. Se ela fosse uma bailarina profissional, que tivesse estudado a técnica, isso eu estou falando para uma pessoa formada em Educação Física, talvez ela não fizesse tanto sucesso. Porque ela tem uma dança dela, espontânea. É o que ele falou do Genival Lacerda. O Genival Lacerda não tinha um jeito dele de dançar. Eu acho assim, quando a gente aprende ensinado por alguém, a gente aprende aquilo que ele ensinou. Mas o talento faz você evoluir. Isso vale para o futebol, para muita coisa. É isso aí, cara. O seu telefone o tempo todo ali, você viu? Pois é, que bom. Você fazer show. Se Deus quiser. Claro, e Deus quer, cara. Claro que Deus quer. A gente evolui. Vou falar muitas vezes. E hoje o meu sucesso, eu devo à minha madrinha Eliane Camargo. Ai, meu Deus. Que abriu as portas. Tem mais um afiliado, que coisa boa. Abriu as portas do seu programa. Há muito tempo que a gente tem um trabalho e não consegue mostrar. Você sabe que São Paulo é muito grande. Você chega em São Paulo, você não conhece ninguém. Você é de onde, filho? Piauí. Sou do estado do Piauí. Bertolínia, minha querida cidade. Um beijo a todos. Estamos lá conectados, tá? É verdade? Sim, Bertolínia. Então canta mais uma para nós. Vai lá. A dança do Mexe-Bexe? É do Dançar também? É que aí, vai. Aê, aê. Mexe de lá que é o mexe de cá. Mexe de lá que é o mexe de cá. Vamos ver o que é o bicho vai dar. Na dança do mexe, mexe, tudo pode acontecer Se você mexer comigo, também mexo com você Mexe bem devagarinho pro meu fogo acender Na dança do mexe, mexe, eu também quero mexer Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Todo esse seu rebolado só desperta o meu desejo Fico doido, alucinado, querendo te dar um beijo Na dança do mexe, mexe, quero mexer com você Mexe assim daquele jeito, só você sabe mexer Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Todo esse seu rebolado só desperta o meu desejo Fico doido, alucinado, querendo te dar um beijo Na dança do mexe, mexe, quero mexer com você Mexe assim daquele jeito, só você sabe mexer Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que é bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que é bicho vai dar Elói Alvarez Obrigado, obrigado gente